Prestes a se formar no curso de Química da Universidade Federal da Bahia, Felipe tem a sensação de que poderia ter aprendido mais. No meu primeiro semestre mesmo, eu digo que foi perdido. As aulas eram um tubo de ensaio, o professor ficava com um tubo de ensaio e passava para cada um dizer o que estava vendo no experimento. Isso não é ciência, não se faz ciência assim. Cansados da falta de estrutura do Instituto de Química, que foi destruído por um incêndio em 2009, mais de 50 alunos protestaram com faixas e cartazes. Maria, professora do curso, conhece bem os prejuízos que o incêndio provocou na estrutura do departamento onde trabalha. Nós estamos há três anos ainda sem laboratório e os alunos fazendo seus experimentos muitas vezes em outros estados ou até no exterior. Bom, eu estou agora em um dos laboratórios de graduação aqui do Instituto de Química e aqui vale chamar a atenção, olha só, os equipamentos utilizados nas aulas práticas estão espalhados aqui em cima dessa bancada, completamente improvisada e antiga e também espalhados aqui pelo chão sem qualquer tipo de cuidado. Os alunos também sofrem aqui com a falta de estrutura dos laboratórios. A gente pode ver aqui, são equipamentos antigos sem qualquer tipo de cuidado e olha só o teto desse laboratório. A gente está conseguindo ter aula prática devido à ajuda dos laboratórios de pesquisa, porque aqui não tem realmente condições. Segundo a diretora do Instituto, um novo espaço vai ser disponibilizado até que a reforma seja feita nos laboratórios. A reitoria nos cedeu um espaço no novo pavilhão de aulas que fica na federação, que está já quase terminado. É preciso fazer uma adaptação das salas de aulas para laboratórios de química com as condições mínimas necessárias. E ainda falando em...